A gente tomou um susto, vai estar no vlog de todas essas pessoas aqui, porque elas quase me mataram, mataram. Mataram. Eu amei. A gente fez a mesma coisa com elas. Mas foi esse grito que eu ouvi no banheiro, então. Mas eu ouvi um grito no banheiro e falei, tem criança brincando. Gente, calma. Eu sou muito chique, minha cameraman é a Evelyn Halley. Apenas. Eu sou a mais corajosa. Eu sou a mais corajosa. Agora a mais inteligente de cada grupo. Gente, agora nós vamos descer, comer, fazer digestão e se matar. A gente vai morrer entre si, porque eu e a Deb vamos matar a Julia no meio do percurso. Gente, hoje eu literalmente dormi com o inimigo, dormi com a Julia. Olá. Dormou bem, Julia? Ronquei um pouquinho. Gente, não ouvi nada. Não sei de onde. Nunca vi. Eu não rompo o panel, gente. Vai dormando. E se ronca? Gente, não gostei muito. Não, se ronca. Ela tá tão cansada. Ela tá todo mundo tão cansada. Que a gente vai ver. Bom dia. Olha o meu. É um. É um. É um. Vai perder. Um vai perder. Um são as sereias. Um são as sereias. Um são as sereias. Um são as sereias. Vocês estão falando de vocês, né, meu amor? Gente, a Raka é muito animada. Vocês não estão entendendo. Eu sou muito implicante. Eu quero morrer, sua amiga. A gente nunca vai brigar porque... Gente, ô pessoa implicante, gente. Quando chamarem a gente, todo mundo grita. Tipo, timidoso. Linde o som, linde o som, linde o som, linde o som. Linde o som, linde o som. Cair no chão não levanta. Raka é minério. Você está na serereca. E olha o recalque! Olha o recalque! 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 Não é, Gabi? No final a gente conversa. Tá? Falou? Valeu. Procura depois. Nebe! Aperta o play que as sereias vão ganhar 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 Direcionado para a loja da passarela E você vai poder começar a fazer suas compras Aí você procura o produto que você quiser Aqueles produtos incríveis pro verão Pra você curtir umas sereias tipo essa que eu tô curtindo agora E quando você confirmar a sua compra A loja da passarela vai avisar pro Melios E o Resgate vai ficar disponível na sua conta E todas essas regrinhas, gente, vai tá no link Que se encontra na descrição Então, corre, porque essa promoção é maravilhosa! Caralho! Caralho! Gente, descemos o insano! Eu, a Fabi, a Manu, a Thais e a Júlia! Todo mundo desceu insano! Gente, de boas! Bora, gente, a gente vai provar! Tchau! Tchau! Tchau!